Esse castelo de areia na praia, olha que perfeito galera, eu fiz esse castelo de areia meio que com uma proteção de masmorra Seguinte pessoal, eu sou o Felpudo e no vídeo de hoje galera, tô aqui de novo com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition pra vocês Na verdade, ele funciona pra qualquer Minecraft, beleza? E hoje eu vou testar pra vocês os 5 truques mais proibidos do TikTok, né? Proibido pela NASA no TikTok, sim galera, os truques mais estranhos que você vai ver nesse vídeo aqui Porque são vídeos meio proibidos, truques que vocês não viriam de qualquer outro lugar, que é quase impossível Que são humanamente impossíveis, né? Digamos aí pelo Felipe Rato e é isso galera Primeiramente já sabe, deixa o likezão, se inscreve no canal e muito obrigado Se você fez isso porque você já é o Felpudiu, então obrigado pra você, beijo aí, beijão, um beijão pra você E é claro, também me segue no Instagram que tá passando a tela pra vocês Ou, é claro, você pode ir lá e conversar comigo, não precisa só ir seguir, você pode ir lá e conversar comigo Porque todo mundo aqui me manda DM no Instagram, eu vou lá e respondo Opa, eita, acabei de receber um DM aqui, olha, acabei de receber e eu vou responder agora mesmo aqui ó Pronto, respondi aqui, oi, 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 isso mesmo, só eu, então me segue lá e é isso aí Bora começar, seguinte, hoje eu separei essas coisas terrorizantes, esses segredos, velho, pra vocês Então galera, eu espero que vocês curtem, é claro, curtiu? Dá um like, dá um likezão Porque, velho, nossa, eu sonhei, gente, calma aí, eu pensei que tinha visto alguma coisa aqui atrás Caraca, que susto, meu Deus, ai meu Deus, eu tinha tomado um susto aqui Ah, enfim, enfim, bora começar, seguinte, primeiramente aqui eu fiz já uma casa pro meu doguinho O Peludinho, sim, esse aqui é o Peludinho, é o nosso amigão aqui do canal, ele é o nosso mascote E eu fiz uma casinha pra ele muito fácil, então eu vou mostrar pra vocês Aqui eu coloquei um pote de ração, um pote de água e aqui a coleira dele bem simplesinha Mas também, claro, muito, mas muito bonita E eu basicamente vou mostrar pra vocês como que se faz, beleza? Você coloca aqui, um, dois, três, três por três eu coloco novamente aqui, ó Aí eu coloco aquelas, aquelas aqui, pá, 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 pá Aí, opa, peguei, peguei, gente, não sei, mas ok, tá por aí Aqui eu coloco normalmente assim, ó Eu coloco pra fora, eu coloco pra fora, aí eu coloco o normal pra dentro mesmo assim É bem fácil, galera, mas são coisas que duvido alguém te ensinar do Minecraft Porque isso aqui são coisas meio que proibidas aqui pra vocês Então, as pessoas proibiram vocês de aprender essas coisas legais Então, você está proibido, mas hoje eu estou fazendo pra vocês essas coisas legais Que você precisava já ter aprendido faz tempo Mas você acabou nunca percebendo e nunca fazendo Então, véi, olha isso que da hora Aí eu coloco aqui, ó, casinha de cachorro, você nunca duvido Que você já tenha feito casinha pra esse cachorro Ou se você tivesse feito, eu duvido se você já tivesse feito desse jeito que eu estou fazendo aqui Porque é um jeito bem diferente, é um jeito que ninguém nunca, nunca, nunca tenha pensado Então é isso, aqui, parará E aqui eu coloco a água pra gente colocar a água do nosso cachorro Aqui do nosso doguinho, do au au peludinho aqui E é isso, eu não vou trocar ele de lugar e colocar ele aqui outro, né Porque é o peludinho, o peludinho só tem um, não tem vários Então aqui o lead que é aliados aqui no inglês Tá ótimo ainda, ó gente, eu estava fazendo curso aí em um lugar E eu vou aqui e eu coloco ele pra cá E ele pode ir pra cá E é claro, eu tenho que finalizar com um toque especial desse frame rate Que é desse kit aqui de frame, frame coisa aqui E aqui galera, eu coloquei o osso porque realmente representa cachorro Mas você pode colocar qualquer outra ferramenta, né Eu coloquei o osso porque ele, o osso é aquelas coisas que é cachorro O cachorro gosta de osso, o cachorro come osso e morde o roi, o roi o osso Enfim, coloca o jeito que você quiser E é isso, esse daqui é o nosso primeiro, se você curtiu Deixa o likezão e comenta pra mim se você curtiu mesmo Porque eu achei um dos melhores, pra falar a verdade pra vocês É um dos melhores aqui, tem tudo certinho aqui A coleira, a ração, a casinha, a guia pra ele Tem até o caminho pra ele entrar aqui, olha que legal Tem o caminho pra ele entrar aqui, eu só não vou entrar porque eu sou alto, né Mas dá pra entrar aqui e se esconder do frio, da chuva E aí, feio, gostou? Dá o likezão e se inscreve no canal Seguinte, vamos aqui pro nosso segundo que é essa banheira aqui muito especial Porque normalmente eu faço a banheira normal com água Mas aqui eu fiz uma banheira que é possível você sentar nela E tomar um banho de banheira muito simplesão e bem da hora Parece que eu tô dentro da água, ó Tô sentado dentro da banheira, dentro da água, sem nenhum mod pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês como que faz isso Que é bem, mas bem fácil, galera Seguinte, vou colocar aqui uma... Eu vou construir no mesmo lugar Então bora aqui colocar aqui esponja Uma aguita E aqui eu vou pegar... Sugar a água daqui, ó Sugar a água daqui É isso que eu queria Beleza, vou destruir tudo certinho Vou pegar essa sópão aqui E é isso, galera Vai demorar... Não vai demorar não, né? Mas tem que fazer um negócio meio que diferente aqui Porque pra colocar o carrinho no chão A gente precisa de um trilho Então um trilho, a gente pegar um trilho aqui Tem que fazer meio que uma superfície Pra ele ficar em cima do carrinho É meio estranho falar isso, mas é isso aí que vai acontecer Você coloca aqui, ó Pararará, para... Aí eu tenho que colocar a escada bem aqui Então você coloca aqui o carrinho E eu empurrar isso Tá vendo que ia estar aqui certinho? Aí aqui eu venho aqui Eu não coloco muito pra frente e pra trás não Coloco mais pra frente aqui, ó Aí, gente... Eu acho que eu já caguei Eu acho que já... Devagar... Deu Deus! Eu vou fazer de novo, fazer de novo Não, por favor Meu Deus do que eu tô fazendo Calma aí, vai devagar Tem um cavalinho aqui, o Pocotó Sai, ô Jonas Não, não, não tá na sua hora de aparecer Aí Aí, foi, foi, foi Olha, foi certinho Ficou certinho aqui Aí, ó Tampamos aqui O esquema é não deixar aparecendo pra cá Tá vendo que tá aparecendo aqui Mas quando eu peço, desaparece Esse é o esquema, basicamente Pra você manter a beleza E a qualidade do negócio Aí você pode fazer aqui Que boas, que boas, que boas Eu coloco novamente a distância aqui, ó Ai, meu Deus Aqui, ai, pra cá naquele bloco Isso Certinho, certinho Certinho aqui Eu vou lá e vou pra cá E coloco a água agora Pra quem não sabe, a água agora Na nova atualização Pode ficar assim, ó Aqui, ó Isso, isso, isso E é basicamente isso, galera Tô aqui nadando de novo na banheirinha Viu que eu fiz um pouco maior E agora eu posso vir aqui nos cantinhos E simplesmente decorar elas aqui, velho Ó, ó, ó E galera, se vocês verem esse vídeo até aqui É sério Compartilha o canal aí Porque a gente está merecendo, né A gente está merecendo Porque a gente está fazendo um negócio bem legal E se você quiser continuar Ou ver qualquer outro tipo de De cheaters E bugs De novidades Tem várias E vários vídeos de TikTok aqui no canal Vê lá Porque tudo isso aqui eu vi no TikTok E, aliás Se você quiser me tiga no TikTok Eu tenho um perfil aí Que eu faço uns negócios aí Então os vídeos aqui devem seguir Beleza Eu vou comentar pra vocês Mas só se você quiser Então Bora pro nosso próximo Que é o nosso terceiro Que é esse daqui Olha, galera O que eu fiz É um negócio meio estranho Meio diferente Calma aí Vou até limpar meu inventário aqui, ó Clear E aqui eu fiz um sistema Que quando eu venho aqui, galera Olha que da hora Eu faço tipo um sistema De snowball automático Então se eu colocar aqui, ó Um summon Que é o O summon No man Opa No golem Aqui E eu começar a spawnar Aqui, ó Desse lado aqui A redstone Deixa eu ligar aqui Liguei aqui Olha o que vai acontecer Vai ter Vai gerar Beleza Olha isso Infinitamente, galera Eu não preciso nem ficar aqui Com o negócio E duvido que alguém Tinha te mostrado isso Duvido mesmo Olha que da hora Vai ficar gerando aqui Bolinha de neve Pro resto da vida E é muito fácil de fazer Eu vou quebrar aqui Porque se tá com barulho É muito chato Tá com barulho É muito legal Quando eu tô gostando muito Mas aqui Eu vou quebrar aqui Eu vou ensinar pra vocês Como que faz Eu pego o seu O box de slime O negocinho aqui E esse negócio aqui Esse negócio aqui É muito fácil de fazer Parece ser difícil Parece Mas aqui estou eu Pio puro Pra ensinar pra vocês Que não é de fácil Não, não é difícil Que ele é fácil Um pra cá Aí você vem pra cá Coloca um pra cá E você vem pra cá E coloca um pra lá E um pra cá E um pra lá Beleza Tá assim, ó Tu, tu, tu E aí você coloca a redstone Entre elas Pro certinho Aqui eu liguei Tá vendo? Pode tá assim Tem que tá Certinho pra frente Assim Originalmente Do jeito que veio Se eu colocar a redstone Aqui vai ficar ligada Mas se eu tirar Vai ficar se ligada Assim Então você tem que tirar E colocar a redstone Tem que ser um pouco rápido Né galera Senão não faz Acontece nada Então aqui, ó Coloquei, coloquei Desliguei aqui E aí coloquei E coloquei Aí coloquei Bugou Bugou tudo certinho E é isso que a gente quer A gente quer que ele Fica bugadinho assim Então deixa eu colocar Um pistão aqui, ó Vai ficar automático É isso Isso que eu quero Beleza Então o nosso objetivo Vai ser fazer aqui, ó Ok, aqui Ó, um pistão pra cá Então vamos lá Um pistão pra cá Eu aqui pra fazer assim Eita É isso que eu quero Gente É isso que eu quero Na minha vida Tecnologia Acho que eu vou ser Aí, ó Ele tá funcionando Tá funcionando E é isso Eu vou desligar aqui Pra não ficar fazendo barulho Porque eu não sou obrigado Pra escutar esse barulho Esse barulho na minha cabeça Não dá pra escutar Eita, meu Deus Agora eu soltei Ele que tem um raio Aqui de velocidade E enfim Depois que você faz tudo isso aqui É só você spawnar O seu bonequinho De gelo aqui E basicamente assim Eu deixo um bloco aqui Faltando Só esse bloco aqui, ó Que é Só pra ele respirar Só pra ele respirar Então eu quebro aqui Beleza Spawley aqui Tá certinho Espero que você tenha entendido E vai começar A farmar Bola de neve Infinita pra vocês E automaticamente Nossa, tá jogando lá Olha Tá jogando lá longe Gente Que melhor é essa Que melhor é essa Eu vou Pera aqui Porque esse barulho é meio chato Vou desligar aqui E vocês entenderam Entenderam Conseguiram entender É basicamente Com o redstone Um pra lá Um pra cá Um pra lá Um pra lá Um pra cá Bugou Colocou de volta Ligou E é isso Beleza Galera Galera Esse aqui É um dos melhores E mais legais Então se você quiser Conhecer mais decorações Também tem uma playlist Só de decorações Aqui no canal Tem playlist de mods Tem playlist de muitas coisas Então assiste lá Que tem várias coisas Aqui no canal Que você tá perdendo Ok Bora deixar de assistir Só o youtuber grande Galera Bora apoiar o youtuber pequeno É muito legal Quando você apoia a gente A gente fica muito feliz Sério mesmo E bora aqui Mostrar pra vocês Esse castelo de areia Da praia Olha que perfeito Galera Eu fiz esse castelo de areia Meio que com uma Proteção De masmorras Tipos pedras Que a areia movediça Você pode imaginar O que você quiser Mas eu imagino Que é uma areia movediça Olha que da hora Ela tem tipo movimento Olha isso Um movimento muito real E aqui tem um riozinho Como se fosse um castelo E aqui tem um castelo De areia É muito fácil de fazer Mas também É um pouquinho complicado Se você não tiver as manhas As manhas das manhas Então eu vou fazer aqui É bem simples Eu vou estar fazendo Do jeito bem simples Então eu vou colocar assim Um, dois, três Ok, três Então aqui vai ser o castelo Eu vou pegar só os blocos Que eu preciso Ok galera Vai ser basicamente Assim desse jeitinho Aqui ó Eu fiz um três por três Ok Um três por três Bem basiquinho Sem nenhum segredo Nenhum pra vocês Vocês já entenderam Eu acho como funciona aqui ó Ó Um, dois, três Um, dois, três E aqui eu tampei Com escadas normais Então eu vim aqui E pego uma água E eu consigo colocar água Dentro desse bloco Que tinha certinho Que vai parecer aquele riozinho Que protege o castelo Dos seus inimigos Um pedaço de areia Não de criança né gente Sem inimigo nenhum não E aqui eu posso quebrar Dois blocos pra baixo só Beleza Dois blocos pra baixo só E aí você já vem quebrando Direto aqui ó Dois blocos pra baixo Tudo em volta Opa Tem um lado aqui ó Não vale aqui ó Que a produção não falou Que isso aqui precisava Esse ladinho aqui A produção falou Não, 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 não Essa parte não precisa Então você continua Continue, continue quebrando E volta aqui do zero Que é aqui Opa gente Deixa eu só reconstruir aqui Porque essas obras Tá em tal A gente tá quebrando Não sei porquê E aqui galera Tá basicamente assim Vai ficar assim ó Um três por três Com o vídeo de escadas E dois blocos pra fora Vocês entenderam? Espero que sim E aqui você coloca O Sucker né Sucker Sucker Eu não sei nem Como que é o nome desse bicho Gente eu tenho que aprender Os nomes dos ingleses Porque olha O inglês tá horrível E enfim Você vem aqui Coloca uma areia normal E você spana vários Suckers Aqui Você encontra esses Suckers Aonde? Lá no end Galera Lá no end Ai galera O problema é que Eles fazem isso né Eles ficam pra fora Eles começam a se telatransportar Eles começam a fazer bagunça Então né Eu tenho que decidir E aí Vai ficar ruim Vai ficar bom Como é que vai ser? Sim gente Eu vou ter que pegar Espadinha pra eles Eu não queria fazer isso Vou pegar espadinha pra vocês Cara Desculpa Ai Desculpa Isso Aí você volta aqui no foco né No foco Ninguém pode tirar seu foco Do Dos seus Objetivos E você coloca aqui de boa E coloquei Já todos E galera Ele vai servir basicamente Pra colocar o movimento Na areia Então você colocar a areia aqui E quando ele for abrir Abrei Abrei Aí Viu O movimento Esse vai ser o movimento O movimento da areia Vai ser feito por ele Então ó Coloquei aqui Coloquei aqui E ele vai ajudar Ai meu Deus Só não coloca dois Senão vai ficar bugado Então não coloca dois No mesmo lugar não Por favor Senão ele não vai aguentar o peso O peso De duas areias É muito grande pra ele Ele não vai conseguir abrir E aqui vai funcionar como uma areia Movediça Pra nós E pra ele Vai simplesmente funcionar Como uma porta Que ele estiver abrindo A casinha dele E é isso aí Coloquei 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 Galera É bem simples Mas é uma decoração Que eu mais gostei E eu duvido Eu duvido mesmo Que alguma De alguma pessoa Tenha mostrado Essa decoração pra vocês Por que? Sabe o que não mostrou galera? Porque foi proibido Pela NASA De verdade Foi proibido Eles falam assim Não grava Senão a gente vai destruir Seu canal Eu falo assim Gente eu vou ter que gravar É muito legal Vou ter que gravar mesmo Então aí eu tô gravando Eu tô correndo o risco De perder o canal Então por favor Dá o like galera Dá o like E é isso aí Ficou aqui basicamente Assim Buritão Ah aqui tá faltando O canal E é isso O castelinho de areia Bem na hora Pensa você fazendo Aqui na praia Vai ficar uma decoração Muito louco E ainda mais Com essa textura Realista aqui Meio que movimentando É muito louco Eu não sabia nem Que tinha como fazer isso Você sabia? Não sabia porque A NASA Eles proibiram Ok Bora aí pro nosso Deixa eu ver Isso aqui é 1, 2, 3, 4 4 né Vamos pro nosso quinto Então Que vai ser Essa cozinha aqui Perfeita Vou até limpar Minha verdadeira Que foi a função zero É feito aqui ó Com um negócio Bem louco assim Parece um fogão Aqui ó Ai meu Deus Eu dei spoiler Eu dei spoiler Aqui não pode fazer isso Dei spoiler E galera Tem um fogãozinho Legal aqui Eu posso até tirar Que é legal Que vai Opa Deixa eu tirar O lugar errado Enfim Vou mostrar pra vocês Como que constrói Ok Eu fiz aqui Basicamente Um sugar Um sugar Um sugar De gordura E tal E aqui eu posso pegar Um kart Um kart Que é o que eu vou precisar Um trilho Que é um trilho Que eu não sei nem Como que faz no inglês Trilho Mas eu tenho que aprender Porque Nossa eu tenho que viajar Esse dia É Um pistão Pistão E alguma coisa Com redstone Aqui ó Redstone Pra gente ativar No final E também Um trapdoor Que é aqueles A sua põe Beleza O trapdoor Eu uso de ferro Que é um ferro Mais bonitinho Que parece que é mais Original Mais sabe Mais tipo Mais chique Então Infelizmente É isso que eu quero Falar Aqui coloquei Já coloquei O carrinho Aqui em cima Vocês estão entendendo Porque é basicamente Rapidinho Bem simples Então Vai aprender Vai aprender Aqui Olha ali Só Parará Parará E depois Que eu tirar Esse vídeo A galera Vai ter que Eles vão falar Pra mim Escolher A NASA Vai falar Assim Tem que escolher Aquele vídeo Lá Então Tem que ser rápido Vocês viram Aprenderam Ficaram em casa Aprenderam Os curvas Com o vídeo Aproveita E é isso Basicamente Seu fogão Está pronto Você pode até Sentar em cima Do seu fogão Olha que legal Você pode até Sentar aqui E cozinhar Você Se você tiver Se comida Você pode comer Meu Deus Que eu tô falando Tá muito pesado E eu normalmente Coloquei aqui Essa madeira Mais bonita Não sei se você Percebeu Eu coloquei ali Se vocês já perceberam Que é a madeira Mais bonita Que eu gosto Então é isso E esse aqui É nosso último Parece um PS5 Parece Mas não é Não é É uma coisa Bem estranha E na verdade É um bug Beleza É um bug Que eu vim trazer Para vocês Bonitinho Que é um bug Que é nada Também Proibido de falar Mas eu vou falar Não quero saber Não quero saber Galera Aqui tem três tipos De Ai meu Deus O que eu fiz Gente Por que eu fiz isso Aqui tem três Como eu tava falando Para vocês Tem três tipos De água Aqui Ai caramba O que eu tô fazendo Meu Deus Tem água aqui em cima Tem água aqui embaixo E tem água aqui embaixo Aqui são tudo escadas Com água Vocês não estão entendendo Vocês estão entendendo O negócio aí Não é tão difícil De entender não Gente Eu cagueiro o negócio Ah não Fechou Fechou E é isso Beleza Depois disso Ah tá Então tem três levels Assim de água Tipo Assim Beleza Tá 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 Indo pra longe E assim também Ó Assim E outra Também Do outro jeito Aqui Bem malucão Mas tem que fechar Tem que fechar Do jeito assim E eu coloquei água No bico deles Normal E aqui galera O esquema É simplesmente Que você Fazer um negócio Que não explode Esse negócio aqui Não destrói com explosão Quer ver Eu coloquei um Morde survival Surval Coloquei um Morde survival Aqui pra vocês E se eu colocar um Creeper aqui Olha que da hora Pode vir Pode Explodiu Eu Tá bom Eu faleci Mas olha que da hora Isso aqui Não Explodiu Você tá pensando Que eu tô mentindo Eu sei que eu usei Algum comando Não Eu não usei nada Pode Pode usar você Aqui Vários e vários Creepers Pode me Pode me Explodir Isso Uhul Meu Deus Aí eu vou lá atrás E ver o Ju Como que ficou E não Destruiu nada A parede está intacta Aqui pra vocês E isso funciona Por causa da água Que está do outro lado Então a água Eu considero que ela Pega o bloco completo E não só essa parte Que ela está colocada Então é isso galera Espero que vocês tenham entendido Esse vídeo Se você quiser Me assistir mais Meu Deus Me salva galera Me salva dos coisas Ah não Tem mais um aqui Tem mais um aqui Tem mais um aqui Tem mais um aqui Daqui é dos balões Olha que da hora galera Eu fiz uma parte de balões Aqui ó Uma parte de balões Ficou bem legal O balão de tipo de decoração De festa Bem legais Assim sabe Mas o jeito que eu fiz Com esses laços Você não tem a noção Vocês não tem a noção Então eu vou ensinar pra vocês Eu vou fazer aqui Da corzinha Rosita Rosita Não sei porque Eu tô fazendo rosita Por que falar rosita Gente Ai meu Deus Eu peguei um pouco de laço Eu não vou mostrar aqui O segredo Porque o segredo Eu vou mostrar agora Se liga Eu coloco esse aqui Tá bom assim Nessa altura tá bom Enfim O balãozinho vai funcionar Uma coisa que você pode fazer Com o lanco Ou qualquer outro bloco Que você quiser E eu vou colocar também Um liade Liade E eu vou pegar Uma galinha Um tiquem Uma tiquem Uma tiquem Aqui beleza pra vocês E eu coloco Normalmente a tiquem Embaixo da coisa Antes que eu quero Que o laço esteja apontado Então se você quiser Que o laço esteja apontado Pra cá Eu coloco pra cá Pra cá Pra cá Então eu vou colocar Bem pra cá Eu spawno A tigreirinha Tambor Ela coloco aqui E depois tampo isso aqui E vai ficar basicamente Vários balões aqui Voando pra vocês Como que vocês estão vendo Aqui desse estilo Você pode fazer A decoração de casa De festa De alguma coisa E é isso Basicamente esse vídeo Vai ficando aqui Espero muito que tenham gostado Esse vídeo foi grande Mas ficou muito especial Porque eu fiz de carinho Pra vocês Então eu mostrei pra vocês Todas as coisas Que foi proibida Pela NASA aqui no Minecraft E que você está sabendo Hoje como fazer Então você vê Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis coisas É sério? Seis coisas Seis coisas Gente Seis ou sete coisas É muito legal Então é sério Dê like Se inscreve no canal E me inscreve no Instagram E é isso Até pro próximo vídeo Falou E eu fui Falou